Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por que vocês não podem usar isso para editar vídeos. E aí galera, tudo certo com vocês? Grato por vocês estarem aqui. No vídeo de hoje eu vou passar uma técnica, uma dica muito importante para quem quer editar seus vídeos mais aptos, editar e cortar seus vídeos mais aptos. Existe uma ferramenta dentro do software de edição que limita muita gente a editar os vídeos mais aptos e também me limitou no início quando eu estava aprendendo. O nome dessa ferramenta é Navalha. Você pode estar se perguntando como assim Navalha e por esse motivo a gente vai direto para o software de edição para eu poder mostrar para vocês. Então galera, bora lá mostrar para vocês a ferramenta, a tão famosa ferramenta que pode estar fazendo com que você demore muito mais para editar seus vídeos. E ela está aqui, está vendo esse simbolozinho? É a famosa Navalha e eu tenho que clicar em cima dela e aonde eu quero cortar e clicar em cima. E agora eu vou mostrar para vocês a minha técnica que é muito simples. Eu simplesmente clico e já corto. Muito mais rápido, né? Ao invés de eu ter que clicar aqui em cima e depois cortar. E além disso também eu tenho a opção de dar zoom. Essa técnica é simplesmente colocar atalhos no teclado. Com uma tecla ela faz todo o trabalho que eu preciso. Por exemplo, eu quero dar zoom, eu não preciso clicar com o mouse e puxar aqui. Eu simplesmente clico em uma tecla e eu faço o zoom aqui da timeline. O mesmo para cortar, eu simplesmente clico em uma tecla e corto o vídeo. E eu vou mostrar para vocês como eu faço para aplicar as teclas do atalho. Vocês vão vir em edit ou editar em português lá. E vai estar aqui atalhos do teclado ou keyboard shortcuts como está aqui. E quando vocês clicarem, vai abrir todo esse teclado onde vocês podem mudar a tecla delete. Vocês querem colocar ela de uma forma mais fácil. Basta vocês procurarem o nome que está escrito aqui em cima, que é clear. A gente vai procurar clear e a gente acha aqui, ó, clear. E quando a gente clicar no espaço em branco, a gente coloca a tecla que a gente quer colocar. Por exemplo, vou colocar asterisco, sei lá. E aí a tecla aparece aqui e vocês clicam em ok e a tecla vai ter mudado. Outra forma também que existe é vocês colocando o arquivo já editado, já pronto, dentro da pasta do Premiere. E essa forma é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, vocês fizeram aqui toda a configuração. Vocês clicam em salvar. Vocês salvam a configuração com o nome que vocês querem. Existe uma pasta onde fica armazenada todas essas configurações. E eu vou mostrar para vocês onde fica essa pasta. Aqui em documentos, vocês vão em Adobe. E depois vocês vão em Premiere Pro. E depois vocês vão na pasta onde está o software de vocês. Esse número vai crescendo dependendo do ano do software de vocês. Como eu só tenho instalado aqui o 2019, vai ser o 13. E quando vocês entrarem nessa pasta, vocês vão vir aqui em Profile. E depois a última pasta vai ser essa daqui, o Win. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão ver que está aqui o arquivo. E o que acontece? Vocês podem puxar um arquivo já criado e jogar dentro dessa pasta. E quando vocês abrirem o Premiere e clicarem aqui, ela vai aparecer. E basta vocês clicarem nela e dar OK que vai estar aplicado. Como vocês viram, essa ferramenta acaba tirando muito tempo da gente na hora de editar os vídeos. Pois simplesmente a gente tem que clicar no ícone da navalha, puxar até onde a gente quer cortar. E cortar o vídeo. Enquanto com essa técnica de colocar atalhos no teclado, você consegue editar de uma forma muito mais rápida e fluida. Como se fosse um videogame em si. Quando eu encontrei essa técnica de colocar atalhos no teclado, eu acabei optando por colocar as teclas como se fosse um jogo de computador mesmo. Porque eu já estava acostumado a jogar no computador. Quando eu coloquei as teclas como se fosse um jogo, simplesmente eu transformei o meu software de edição em um jogo. Como se eu estivesse jogando, mas na verdade editando vídeo. E isso melhorou muito mais a minha performance, a minha velocidade na hora de editar os vídeos. Isso faz que, além de eu estar trabalhando, ao mesmo tempo eu estou me divertindo ali na hora de editar os vídeos. Porque as teclas elas ficam posicionadas como se fosse realmente um jogo no computador. Pelo motivo de eu ter passado muito perrengue editando vídeos através dessa navalha e perdendo muito tempo. Eu estou disponibilizando essa configuração do atalho para vocês baixarem. E essa configuração é do Premiere, mas pode ser que mais pra frente eu libero para outros softwares. Basta vocês comentarem aí. Ou está disponibilizando essa configuração aí na descrição para vocês baixarem. E tamo junto galera, tomara que vocês tenham curtido esse vídeo. Passei uma dica aí que vai acelerar muito, vai ajudar vocês aí na produtividade na hora de vocês estarem editando os seus vídeos. E galera, comentem aí quem usa essa ferramenta e quem vai parar de usar ela agora ou já parou de usar. E também testem aí a configuração e falem aí o que vocês acharam. Tamo junto, tomara que vocês tenham curtido esse vídeo. Só vamos, é nóis. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto